Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Que pisou E o caminho certo pra seguir La, 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 la Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Quando ele aqui chegar Quando ele aqui chegar Não passou Não passou e vai sempre existir E os lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha e ficar Bem mais perto de Deus E rezar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir E acompanhar Toda a minha escalada E ajudar A mostrar como é O meu grito de amor E de fé Eu vou pedir Que as estrelas Não parem de brilhar E as crianças Não deixem de sorrir E que os homens jamais Se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Que eu posso ver Que seria de mim Sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor Mesmo que eu chore Obrigado Senhor Por eu saber Que tudo isso me mostra O caminho que leva a você Mais uma vez Mais uma vez Obrigado Senhor Por outro dia Obrigado Senhor Que o sol nasceu Obrigado Senhor Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado, Senhor Por um novo dia Obrigado, Senhor Pela esperança Obrigado, Senhor Agradeço Obrigado, Senhor Por isso eu digo Obrigado, Senhor Pelo sorriso Obrigado, Senhor Pelo perdão Obrigado, Senhor Agradeço Obrigado, Senhor Mais uma vez Obrigado, Senhor Pela esperança Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fonte do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo, das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada É o sol, sobre a estrada, é o sol Por isso a força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca com essa nuvem branca Essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo